Não tem games de volta, é gurizada! Vamos para a final do gauchão! Aí Felipe, quanto vai ser hoje? 2x0 2x0? Onde que é? Do Everton e do Michael Everton e Michael Beleza! Gurizada daqui a pouco a gente vai filmar mais Então vamos que vamos que hoje vai ser goleada! Eu toque uns 4x0 pra nós aí! 1x0 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?